Fala galera do canal BRTXZ, aqui quem fala é o Zandor e hoje eu vou trazer para vocês o vídeo de instalação de Custom Room que serve tanto para Ressurration Remix, para Moke Room, para Lineage OS e outras mais que oferecem a solução de Android puro com algumas personalizações, lógico, mas que oferece a experiência de Android puro para o nosso querido Lemax 2 Então pessoal, iniciando, o pré-requisito é desbloquear o bootloader e instalar o TWRP Se você não fez isso ainda, vai aqui na descrição que tem lá um vídeo meu aqui no canal explicando como faz esse procedimento Então, feito isso, eu estou com ele desligado, vamos lá entrar no modo Recovery Volume para cima e botão Power, está aqui, modo Recovery Então, feito isso pessoal, o primeiro passo que eu recomendo é fazer o Wipe Total Então, voltando aqui só para repetir o passo, a gente vai clicar em Wipe Depois disso, Advanced Wipe Aqui, tem DAOV Cache Você vai marcar, vai marcar System, vai marcar Cache, vai marcar Data E Internal Storage Por que o Internal Storage? Para realmente a gente apagar tudo o que tem aqui no aparelho, pessoal Então, feito isso, vou deslizar aqui para confirmar a limpeza Feito a limpeza, Done, vou clicar em Voltar Voltar novamente Voltar novamente até chegar no menu principal Feito isso, você vai clicar em Reboot E Recovery Para que? Para voltar aqui para a tela de Recovery Então, por que eu preciso reiniciar? Porque quando a gente faz o Wipe completo Se você conectar ele no computador, ele não vai reconhecer algumas coisas Então, é necessário aí o reinicio do aparelho E voltar aí para o modo Recovery Então, feito isso, vou estar ligado aqui Voltei aqui para a tela inicial do TWRP Vou até tirar um pouco o brilho aqui Para vocês conseguirem enxergar um pouquinho melhor Então, feito isso, vou conectar aí nosso Lemax no computador Conectado, ele já reconheceu aqui direto para mim Está vendo? Já apareceu aqui a pasta do Lemax, internal storage Caso o seu não venha a aparecer, pessoal Você pode fazer o seguinte passo Ir no meu computador aqui, no canto esquerdo Clicar com o mouse direito E irem gerenciar Caso você saiba, o passo é gerenciador de dispositivos Então, ó Abriu aqui a janela Tenho aqui gerenciador de dispositivo E, no meu caso Como ele já reconheceu Ele está aparecendo aqui para mim como dispositivos portáteis Então, eu clicando aqui, ó Ele apareceu aqui o X2 Caso o seu não tenha aparecido E, provavelmente, ou apareceu com outro nome Sei lá, Android, alguma coisa Google, alguma coisa Alguma coisa com ponto de exclamação aí E um triângulo amarelo Você vai clicar em cima dele Com o mouse direito Clicar em atualizar driver Depois, procurar software de drive no computador Depois, permitir que eu escolha Uma lista de drivers disponível em meu computador Clicando, você vai selecionar esse primeiro aqui, ó Dispositivo, USB, MTP E avançar E ele vai fazer a instalação Eu, no meu caso aqui, não vou precisar Então, vou cancelar aqui Mas, caso você precise É só fazer esse passo Então, fechando aqui E ele vai reconhecer E vai abrir essa tela pra você também Então, ó Cliquei aqui em internal storage Então, aqui eu tenho toda a pasta de acesso Ao armazenamento do LEMAX 2 Então, feito isso Eu vou fazer esse exemplo aqui Utilizando a Ressuration Remix Você pode utilizar esse mesmo tutorial, pessoal Pra Ressuration Remix Pra Lime Age Pra Moki Room E outras que são baseadas no Android Puro Então, vale lembrar Então, qualquer coisa O que muda É apenas o arquivo da ROM Todo o restante do procedimento é o mesmo Então, feito isso Eu já baixei aqui O arquivo da Ressuration Remix Baixei a mais recente aqui Recomendo vocês abaixarem também a mais recente O link aqui do fórum Que vai estar na descrição É esse aqui O link pra download tá aqui Mirror Link Ou você pode ir também na página oficial da ROM Mas eu cliquei aqui Abriu essa página E baixei aqui Essa versão aqui Que é a mais recente E você também precisa baixar o GApps Que é importantíssimo Pra essas ROMs Que são baseadas em Android Puro Então, primeira coisa que você vai selecionar Plataforma O nosso Remix Ele tem um processador de arquitetura 64 bits Então, você vai selecionar aqui A RM64 E a versão da Android Dependendo da ROM que você está utilizando Essa aqui no caso Como vocês podem ver Ela é baseada no Android 7.1.2 Mas tem uma outra aqui mais pra baixo Que ela é baseada no Android 6 Que é essa daqui Tá vendo? No Android 6.0.1 Então, caso você tenha baixado a versão do Android 6 Você vai selecionar aqui a versão do Android 6 A versão do Android 6 E caso você esteja baixando a 7.1 Ou 7.0 Ou sei lá 5.1 Você vai selecionar aqui a versão do Android da ROM Que você vai estar instalando E você tem aqui a variante A variante nada mais é Do que a quantidade de arquivos do Google Que vai estar incluído aí nesse seu pacote Eu recomendo a micro Que ela vem aí com Google Google Calendário Google Now E alguns extras a mais aí Além da Play Store Que é o essencial A mínima recomendada é a Pico Que instala apenas a Google Play Caso você queira apenas a Play Store Então, é só baixar a Pico Mas eu recomendo aí você instalar uma micro Ou até a Full Que ele fica bem parecido com a Stock aí Com a versão do Google Pixel, por exemplo Então, eu já baixei E organizei tudo aqui Numa pastinha Pra facilitar a gente E recomendo a você estar fazendo isso também Então, tá aqui o arquivo da ROM Nesse caso aqui A Ressuration Poderia ser a ROM da Lineage A ROM da Mockerum E tudo mais E aqui Eu tenho o arquivo do Google Apps Que é Extremamente necessário Então, vou copiar aqui Dei o CTRL C aqui Vou copiar Pra nossa pasta aí De armazenamento Do LEMAX Então Colando aqui Ele tá copiando aí O OpenG Apps Agora O arquivo da ROM Essa versão aí Que eu tô utilizando É a versão do dia 27 do 5 Tá aí Instalando Instalando não Copiando pro dispositivo Pronto Copiou Agora Vamos voltar ao nosso queridíssimo LEMAX Posso já desconectar ele do computador Vocês podem já desconectar E lembrando Que eu recomendo vocês fazerem isso aí Com uma quantidade razoável De bateria Pessoal Pra não dar nenhum tipo de problema E o seu LEMAX desligar No meio do procedimento Que pode aí Causar uma baita De uma dor de cabeça Então Próximo passo Clicar em instalar Então é agora A hora Da gente instalar a ROM Pessoal Se você não instalar a ROM E caso queira Tentar ligar o telefone Depois do wipe Que a gente fez Ele não tem mais nada Não tem sistema operacional Não tem arquivo Não tem nada Agora A única coisa que ele tem aqui É o OpenGApps Que a gente colou agora Alguma pastinha aqui do TWRP E a versão aqui Da Ressuration Remix No caso Que poderia ser outras ROMs E vamos lá Instalar ela Então Primeiro passo Cliquei nela Selecionei E aqui Agora a gente Desliza Pra confirmar o flash Então Feito isso Começa aqui O procedimento De instalação Ele começa a gravar Tudo aqui Na memória Do aparelho Então como vocês Podem ver Ele diz Qual é O Security Patch A versão do Android Que está sendo instalada Qual é o tipo Qual é a data Qual é o tipo De versão Se é oficial Ou não Quem é que hospedou E tudo mais E depois Ela faz o flash Ela já instalou A ROM E agora está fazendo O flash do Magisk Que é aquele programinha Que ajuda a gente Em alguns casos Então Pronto Instalação feita Com sucesso Script Suicide Então Vou voltar aqui Pra agora Fazer o flash Do OpenGaps Então Cliquei já aqui File OpenGaps E Swipe To confirm Então Deslizei aí Agora ele está instalando Todos os aplicativos Do Google Pessoal Sem o OpenGaps Vocês não vão ter A Play Store Não vão ter As aplicações Do Google E vocês vão ficar Limitados A acesso No dispositivo Então É essencial E obrigatório Pelo menos Aqui é como eu falei Lá anteriormente A versão A variante Pico Do OpenGaps Que o link Para fazer o download Também vai estar Na descrição Então Aguardando aí Demora realmente Um pouquinho Além do Normal Além do que a gente Espera Demora até mais um pouco Eu acho que a própria Room Mas A gente tem que aguardar Está quase finalizando Como vocês podem ver Ele está instalando O Gmail Instalou O Exchange Do Google Que é Essencial O Discador O Google Now O Google Search O TTS E Essas funcionalidades Do Google Que são necessárias Para complementar O Android Então Está aí Finalizando Fazendo a instalação Dos últimos Aplicativos Dependendo Da versão Do OpenGaps Que você escolher Vai demorar Mais ou menos Nesse caso Eu utilizei A versão Micro A variante Micro Que para mim Acho que é Uma das mais Recomendadas Então Feito isso Eu recomendo A você Estar fazendo O IPCache Para Remover Todos Os programas Então Você aí Faça Eu não vou fazer Porque se eu fizer Vai demorar muito Para dar boot E eu quero mostrar Para vocês Que ele vai ligar Perfeitamente Então Para vocês Eu recomendo Fazer o IPCache Para eliminar Todos os resíduos De Qualquer Cache Possível Mas Não é Obrigatório Mas eu recomendo Para ter Certeza De que Vai estar Tudo Limpinho Então Reboot System E Depois de Fazer o IPCache Você volta E ele vai Também ter Essa tela Então Ele pede Para Instalar O TWRP Com o aplicativo Do sistema Não precisa Não é necessário Então Eu não vou Fazer Você pode Fazer Ou não Depende De você Caso Você queira A única Diferença Que vai Fazer É que Ele vai Instalar Um aplicativo Do TWRP Que vai Te avisar Caso Tenha Atualização Do TWRP Então Está aqui Pessoal Ligou Está fazendo O boot Aqui No sistema Demora Um pouquinho O primeiro Boot Para você Então Que fez O wipe Vai demorar Mais do que Para mim Provavelmente Eu não fiz Aqui Para tentar Reduzir O tempo Do vídeo Então Essa daqui Esse é o Boot Animation Que ele chama Animação de boot Da Ressuration Remix Bem bacana Toda essa parte De carregamento De início Do sistema Operacional Do nosso Android Que vai Estar na Versão 7.1.2 E Com alguns Bugs Nessa versão 7.1.2 Possui alguns Bugs Vocês Podem Acompanhar No canal Tem o vídeo Da review Dessa RUM Então Podem Acompanhar Também E Assim como Das outras Também Que eu já fiz Da Lineage Da Mokihum Da RUM Da Cuoco Já fiz Algumas Reviews De Custom RUM Para o Lemax 2 Está carregando Aí Demora Como eu falei É É normal O primeiro Boot demora Porque ele está Armazenando Cache Está fazendo Está fazendo A leitura E Alguns ajustes Finais Nos aplicativos Para inicialização E Vai ter Toda aquela Configuração Inicial Então Vamos ter Um pouquinho De paciência Nesse primeiro Boot Na primeira vez Apenas na primeira Vez Vai demorar Pessoal É normal Essa demora Acho que a maioria De vocês Já deve Saber Isso Demora Realmente O primeiro Boot Mas É isso Vamos manter Aquela paciência Caso você Você Queira Pode dar Uma avançadinha No vídeo Eu não vou Cortar o vídeo Para mostrar Que não tem Nada De errado Com o procedimento E que tudo Vai funcionar Perfeitamente Sem nenhum Corte Para mostrar Que eu estou Fazendo aqui Praticamente Que ao vivo Para vocês Então Para mostrar Que está tudo Direitinho Não teve Nenhuma edição Nem corte E todo o procedimento É funcional Ele vibrou Aqui para mim Provavelmente Está finalizando Esse boot Vamos ver lá A animação Um pouco diferente Do normal Resurrection Remix Apareceu a logo De cara Aqui Apareceu Em opção De inglês Let's go Então Primeiros passos De instalação Vou mudar Aqui o idioma Para o nosso Português Do Brasil Então Vamos ver lá Eu sei que tem Você seleciona Português E ele te dá A sugestão Do Brasil Vamos lá Português Do Brasil Então Caso você queira De Portugal Eu estou sem Cartão Chip De operadora Então Vou ignorar Essa etapa Aqui Bem vindo Você deseja Copiar Os dados Ou configurar Como um dispositivo Novo Eu vou Desconfigurar Como um dispositivo Novo Ele procura A rede Wi-Fi Vou conectar A minha rede Wi-Fi Aqui Ele faz Uma verificação De atualizações Mas Nada de Mais Ele provavelmente Não vai encontrar Nenhuma atualização Verificando Todos os dados E aqui Ele pede Para confirmar A conta Eu vou Avançar Essa etapa Pessoal Se fosse Possível Eu avançaria Deixa eu ver Não é possível Então Vou logar Aqui rapidinho Na minha conta Vou digitar A senha Agora Já botei O e-mail Canal BRTXZ Então Está aqui Botei a senha Deseja adicionar Canal Ao seu dispositivo Agora Se você tem Outra conta Você pode adicionar Mais tarde Então Sim Vamos confirmar Aqui Deseja adicionar Desbloqueio Com o digital Eu vou adicionar Até para mostrar Para vocês Aqui Que está tudo Funcionando Está aqui Localizar o sensor Que fica aqui Na parte de trás Você clica em Próximo E Começa A gravar O nosso dedo Como eu falei Na review Para mim Essa run É uma das que Tem a melhor Performance No leitor De digitais Então Como vocês estão Vendo aqui Eu estou quase Com 100% De acerto Aqui O início Que Capengou Um pouquinho Então Adicionado Vou concluir Aquele Pergunta Se quer fazer Backup E tudo mais Verificando Colocar o Google Para trabalhar Para você Essa parte Você pode Continuar Ativar O histórico De localização Essa parte Se eu não me engano Dá um erro Quando você Clica em Tudo pronto Nesse caso Não deu Então Como ele instalou O Google Now Launcher Ele fica aqui Para você escolher Então Eu vou escolher A tela de início Do Google Pixel E vou colocar Sempre Você escolhe Eu de sua preferência Fez o boot Já está aqui Com o Google Now Funcionando Perfeitamente Então Pessoal Deslizando Para cima Algumas aplicações Do Google Necessárias Instaladas O controlador Funcionando O acesso Ao controle remoto Da Leica Original Funcionando Você tem que Dar as permissões Então Tudo funcionando É só Adicionar O controle remoto O Google Play Abrindo Perfeitamente O Gmail Instalado O Dolby Atmos O Magisk O Viper FX E Vou mostrar Vou mostrar Mais Para vocês Também Um pouquinho Da câmera Para ver Se está tudo Funcionando Perfeitamente Funcionando Apenas Achou aquele Bug no zoom Como eu Como eu já Tinha falado Na review Parece que A câmera Travou Vamos voltar Aqui Essa room Deve estar Com um bug Na câmera Ou foi só Agora que Deu aqui Para mim Por causa Do zoom Acabou Dando Um bug Na câmera Mas É isso Aí pessoal Esse é o Tutorial De instalação Para Custom Room Com Android Puro É um procedimento Meio que Padrão Para a instalação De custom Room E é isso Aí galera Espero que Vocês tenham Gostado Qualquer dúvida Fiquem à vontade Nos comentários Não deixem De curtir O vídeo Compartilhar E se inscrevam No canal Para me ajudar A estar trazendo Novos conteúdos E novos Tutoriais Novas notícias É isso Aí Valeu galera Abraço Fiquem com Os próximos vídeos